Fala galera, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo e algumas pessoas me pediram aí para fazer um vídeo configurando corretamente aí a placa de vídeo da NVIDIA. Então, vamos começar. Vem aqui junto do reloginho, botão direito do mouse e abra aí painel de controle NVIDIA. O vídeo vai ser bem rápido, pessoal. Bom, ele abriu aqui no meu segundo monitor, vou puxar aqui para baixo. Então, pessoal, no painel de controle aí da NVIDIA, vocês vêm aqui gerenciar as configurações em 3D. Então, vamos lá. O primeiro aqui é a antiálise FXAA, você deixa desligado. O segundo, antiálise correção do gama, ligado. Antiálise modo, deixe controlado pelo aplicativo. Antiálise transparência, deixe desligado. O buff triplo, deixe desligado. O CUDA, deixe todas. O cachê shader, deixe ligado também. O DSR fatores, deixe off. Deixa eu baixar aqui. Filtragem anisotrópica, deixe controlado pelo aplicativo. Filtragem de textura diferencial, deixe permitir. Filtragem de textura, otimização, deixe ligado. Filtragem de textura, otimização trilinear, deixe ligado. Filtragem de textura, de qualidade, deixe em desempenho. Esse daqui é muito importante, galera. Modo de gerenciamento de energia, deixe adaptável. Máximo de quadro pré-renderizados, deixe usar a configuração do aplicativo 3D. Oclusão ambiental, deixe desligado. Otimização segmentada, deixe alto. E quadros pré-renderizados de realidade virtual, deixe em 4, pessoal. Vocês mudam aqui, tá? Vocês mudam para 4. E sincronia vertical, vocês desabilitam. E vários vídeos de aceleração mista da GPU, vocês deixam aqui. Em modo de desempenho único. E lembrando que esse sincronia vertical aqui, galera, eu recomendo que na configuração dentro dos jogos, vocês desabilitem eles, sabe? Que eles pesam um pouco o jogo de vocês. No caso aqui, eu uso minha configuração, minha placa de vídeo é uma GTX 770. Então, pessoal, esse vídeo foi bem rápido. Só foi só para ensinar vocês aí como configurar aí corretamente aí sua placa de NVIDIA. Então, gostou? Deixe seu joinha aí. Deixe seu comentário. Compartilhe aí o vídeo para me ajudar. Se inscreva no canal e valeu. Até mais. Até o próximo vídeo.